Olá, você de casa, muito prazer. Estamos tendo a grata satisfação de receber aqui em Cidrolândia o palestrante internacional Jota de Miami. Ele tem uma história extraordinária, uma história de superação. Mora nos Estados Unidos há 25 anos e há cinco meses está de volta ao território nacional numa sequência de palestras em todo o Brasil. E hoje, segunda-feira, logo mais, a partir das 19 horas, na Câmara Municipal, você é o convidado especial para conferir essa palestra que fala sobre empreendedorismo com o tema Sucesso Anda de Limousine. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é um prazer, uma satisfação, o nosso bate-papo nesta tarde agradável de segunda-feira. Chegando, Cidrolândia. O prazer é meu, é um privilégio estar aqui com vocês. Espero que realmente hoje viesse uma noite memorável para a Cidrolândia. Já é para mim ser bem atendido, bem recebido por todos vocês. Queria agradecer a todos vocês do Região News e dizer que é uma felicidade poder compartilhar um pouquinho da minha história, que é a história de um imigrante que já dormiu na rua, cortou grama, lavou louça, desentupiu o vaso sanitário e tem uma história de sucesso para quem acredita no sucesso e no trabalho. Agora, Jota, a sua história realmente, além de ser uma história muito bonita, motiva muitas pessoas a acreditar no sonho, acreditar naquilo que a pessoa de alguma forma classifica como sendo ideal. Gostaria que você falasse um pouco dessa trajetória. São 25 anos morando nos Estados Unidos, a sua biografia está aí, tem livros escritos, enfim. Mas para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer um pouco do Jota de Miami, gostaria que você nos relatasse. Bom, antes de mais nada, eu queria contar com a presença de vocês. A palestra é gratuita, lá na Câmara de Vereadores. Eu não vou ensinar nada para ninguém. A gente só vai bater um papo e trocar experiências de vida. Eu acho que a humildade, a simplicidade é a coisa mais fácil do mundo. E essa história é o seguinte, o grande compromisso final meu é mostrar que a gente pode ser feliz e crescer aqui. Como? Sendo um grande guarda noturno, um grande frentista, um grande médico, um grande advogado, um grande repórter. A essência disso tudo é amar aquilo que você faz. E o Brasil hoje possibilita grandes possibilidades. Agora, tem que enfrentar, tem que trabalhar. Porque jogar a culpa no governo em tudo, não dá mais. Claro que o governo é irresponsável em uma série de coisas, mas a gente também tem a nossa parte e nossa responsabilidade. Então eu acredito que a gente possa desenvolver um grande trabalho. E os exemplos que eu tive nesses últimos anos, aliás, os 25 anos de vida nos Estados Unidos, me ensinaram a como diblar algumas circunstâncias da vida. Então eu acho que essa é a minha missão e nós estamos hoje completando 324 palestras nos últimos 5 anos aqui em Cidrolândia. E eu espero que a minha mensagem venha a tocar o coração das pessoas. Agora, grande pergunta. Com a experiência que tem, morando no exterior, uma cultura diferente, um povo diferente, a grande dificuldade, ao seu ver, de empreender no Brasil um país que é conhecido mundialmente pela alta carga tributária, a dificuldade que se tem hoje de ser empresário no país? Olha, realmente eu acho que o empresário no Brasil é um herói. Ser empresário no Brasil não é para qualquer um, não. O empresário, ele é acharcado pelo sistema, pelo governo, uma carga trabalhista violenta, tributária violenta. Por exemplo, eu quero que o telespectador não veja que eu estou contra nada disso, não. Mas a moça engravida, eu que tenho que pagar a gravidez dela? Ela que resolveu ter neném. Aí eu sou obrigado, como empresário, a pagar seis meses de gestação, pós-gestação, né? Então eu acho um absurdo isso, porque nos Estados Unidos são dois meses sem renumeração. Agora, os Estados Unidos é o país de primeiro mundo, nós somos de terceiro. E aí o empresário, coitado, tem que pagar por isso? Quer dizer, na hora de fazer o bem bom, está tudo certo. E eu tenho que pagar a conta? Então eu não concordo com algumas coisas que existem no Brasil. Essa conta não fecha. Não, não fecha e nunca vai fechar. E aí teve um governo de um outro partido, que agora está no caos, para baixo, que vai arrebentar, que quer também que o marido fique dois meses sem trabalhar, porque ele tem que trocar a fralda do bebê. E aí eu lembro de Renato Russo. Que país é este? Não, não existe nada nessa vida sem superação, sem trabalho. Um dia atrás, uma moça perguntou, qual é o segredo do seu sucesso? Eu falei, 17. Eu falei, 17 horas de trabalho por dia, não tem como dar errado. Então, a gente pode chegar lá na frente, trabalhando. Você é frentista? A sua bomba está suja? Vai lá e passa um paninho. O teu chefe vai enxergar e um dia você vai ser gerente. Quem sabe o supervisor? Quem sabe o gerente da empresa? Você faz um cafezinho? Faça o café como se fosse aquele último café da sua vida. Para que o teu chefe fale, nossa, que café maravilhoso. Nem a minha sogra faz um café desse. Nem a minha mãe. Você pode ter certeza que, de repente, você pode ser a dona do refeitório. E por aí vai. Eu acho que tudo é uma força de vontade e determinação. Agora, Jota, o que o cidrolandense, principalmente a pessoa que irá te assistir logo mais, com aquele espírito de empreendedor, de começar uma atividade ou talvez recomeçar na atividade que a pessoa já desenvolveu? O que o teu público pode esperar hoje do Jota na Câmara? Olha, as pessoas podem ver uma pessoa dinâmica, uma pessoa que ficou sete anos sem sair dos Estados Unidos, porque não tinha documento, que o pai morreu e não foi no enterro do pai dele. Mas uma pessoa doce, amável e que só acredita no trabalho. Então, o que eu quero mostrar é que Cidrolândia hoje está passando por uma maré muito boa. Vocês estão inaugurando um frigorífico, vocês estão com várias perspectivas de negócio nessa cidade, que tem um grande charme e uma coisa maravilhosa. Vocês estão a 60 quilômetros da capital, vocês estão perto de Bonito, Ponta Porã. Então, o melhor pão de queijo no Mato Grosso do Sul está onde? Está em Cidrolândia. Então, falta o quê? Um marketing comercial, vender mais a cidade de Cidrolândia para vários campos, de tal maneira que as pessoas venham conhecer Cidrolândia também. Vocês já têm bons restaurantes, bons supermercados, têm um bom hotel, um ou dois, eu não sei. Um que eu fico, que eu adoro. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que aqui tem uma série de vertentes que podem ajudar as pessoas a crescerem. E você vai crescer se você quiser. São 324 palestras neste ciclo, rodando o Brasil todo, o Brasil afora. Cinco meses, novamente retornou com a família dos Estados Unidos, enfim, para viver momentos, vamos imaginar, momentos mais familiar, aquela coisa mais da nossa cultura brasileira. Eu quero dizer que seja bem-vindo a Cidrolândia, desejo sucesso nesta palestra que, sem dúvida nenhuma, nós estaremos lá acompanhando e anotando atentamente as suas dicas. Sucesso a você e os microfones à sua disposição. Cidrolândia toca muito no meu coração, porque eu lembro muito da família Comparim, do Loureni Comparim, que era um grande amigo meu, ao Feitosa, da rádio, Nelson Feitosa. Enfim, é uma cidade que não é de passagem, é uma cidade que você tem que parar aqui e conhecer esse povo espetacular, que é o povo de Cidrolândia. Queria aproveitar, como eu sou um homem de marketing, já te entregar o meu livro, o Dicas do Jota, seu roteiro de viagem em Miami, do qual o prefácio é do meu compadre Fausto Corrêa Silva, e aí conta um pouquinho da minha história e também lojas, atrações noturnas e diurnas. E queria dizer para vocês, acredite no seu sonho, na sua determinação, na sua coragem. Se você pegar um carrinho de mexerica ou de laranja para vender ali na esquina, lave a laranja, faça malabarismo, faça uma promoção, que eu tenho certeza que você vai ser o maior vendedor de laranja ou mexerica do Centro-Oeste brasileiro. Obrigado, irmão. Obrigado, viu? Que isso. Obrigado mesmo.